Bom dia pessoal, quem quiser anotar pode anotar, quem não quiser guarda, que eu vou falar coisas importantes. Meu nome é Saulo Bulhosa. Aham, o que? Meu nome é Saulo Bulhosa. Vocês já devem ter ouvido falar de mim, eu acho que vocês não, mas eu tenho sido muito convidado para participar de eventos, de encontros e seminários de empresa. É uma obra fundamental para o executivo moderno que deseja evitar o estresse desse tipo de confraternização, que é um horror. Nessas reuniões que eu desenvolvi minhas primeiras regras, três grandes regras. Número um, jamais preste atenção no que está sendo dito. Ignora. Número dois, fique o tempo todo pensando em besteira. Número três, balançar a cabeça concordando sempre que algum careca balançar, positivamente. Não, porque carecas são pessoas sensatas. Puxa lá, em palestra, um mico sem precedentes. Fica dando aquela cabeçada de sono. Ou entra na sala de algum superior seu, que mandou te chamar, aí você vai lá e tem aquele cheiro de pum acumulado. Não, o cara soltou o pum, ninguém entrou, você é o primeiro. Aí vem aquela informação. O que você vai falar? O cara sabe que você está sentindo o pum dele. Você sabe que aquele pum é dele, não é seu. Porque aquele tempo... É horrível. São situações que fazem parte da vida. É, cara. Encarecidamente. Não venham querer falar comigo na saída para me dar feedback da minha palestra. Eu não quero feedback. Tá? Gente, eu não suporto feedback. Aliás, foi um dos principais motivos para eu ter largado a minha carreira de executivo. Ah, todo mundo queria feedback de tudo? Ah, não fode. Uma pessoa te telefona e depois quer que você dê um feedback do telefonema dela. Era um inferno a vida. Qualquer reuniãozinha de bosta, hoje em dia, querem o feedback dela. Você sai com uma pessoa numa noite, transa com ela. Ela quer um feedback seu no dia seguinte. Ela quer ir ter ileg Kay Jes Jones. Ela quer ir ter muito tempo, ela quer ir ter choses aqui. mas também tem dificuldade. É não acredita com ela. Tchau, tchau.